Fala aí galera, beleza? Aqui o Guilherme na área e hoje um vídeo sobre o Nintendo 3DS Exportado da Nintendo, que foi lançado em 2011, sua fabricação foi encerrada em 2020 E vendeu cerca de 75 milhões de unidades, se eu não me engano mais de 75 milhões de unidades Percebam aqui que eu adquiri esse portátil usado, a tela está com um pouco de riscos aqui E a borracha do disco na hora está desgastada, até que eu posso retirar aqui a borrachinha Apesar que não prejudica a jogabilidade, se eu tirar essa borracha Eu já vi na internet que existe como eu trocar essa borrachinha, certo? Mas tem que abrir o portátil, né? Eu não estou muito afim de fazer isso agora, né? Abrir o portátil, certo? Bom galera, vamos lá, vamos ligar Galera O portátil aqui, ele já veio desbloqueado, né? Ele já veio com o cartão SD Vamos mudar aqui com configuração Melhorar aqui o brilho pra vocês, dando uma olhada Né? Vamos mostrar aqui os jogos pra vocês, ó Fórmula 1 2011 Recentivo Revelations Um jogo de Dragon Ball Recentivo The Mercenaries 3D Mais um jogo de Dragon Ball Shinobi Homem-Aranha 2 The Amazing Spider-Man 2 Street Fighter 4 Vamos lá, 1 FIFA 15 Hot Wheels Jogo de Corrida Esse Nintendogs aqui Tá? Que também é uma continuação do jogo do DS Naruto Need for Spirit Run Asphalt 3D Dementium Não conheço Sega 3D Classics Collection Que tem, se não me engano, 9 jogos aqui da Sega O Laycoast Da Icon 3D Que é pra você montar parque de diversões, né? Um jogo originário do PC na época, né? Rayman Origins Driver Renegade Esse deve ser do Lanterna Verde Eu não joguei ainda Reed Racer 3D Reed Racer 3D Que lançou principalmente no Playstation 1, né? Lá em 94, 95 Rayman 3D Power Rangers Urban Triumph Style Esse aqui deve ser uma demo Do Dead or Alive Castlevania Capitão América Mega Man Nex Collection Epic Mickey E aqui tem Como é desbloqueado Tem a possibilidade de colocar emuladores Tá? Os jogos vendidos já No Virtual Console Top Gear O Aladdin Super Metroid O Rei Leão Top Gear 2 Top Gear 3.000 Super Mario World 2 Yoshi's Island Stunt Race FX Side Pocket Votar Combate 2 F0 Indiana Jones International Super Star Soccer Marvel Super Heroes Moral of the Gems Foi aqui Nesse jogo Na minha infância Que eu acabei conhecendo Sobre as Joias do Infinito, né? Donkey Kong Country Kono Trigger E agora De Portáteis Pokémon Yellow Tetris Donkey Kong Land Super Mario Land Tetris 2 Tetris Ataque Donkey Kong Land 2 Super Mario Land Donkey Kong Land 3 Pokémon Red Metroid Zero Mission Esquireia do Game Boy Advance E o Metroid Fusion Super Mario World 2 Super Mario World 2 Mario Advance 2 O Yoshi's Island Do GBA Mario Kart O Disney Disney Magic Quest Com 3 Com Mickey Donuts O Tartarugas Ninja Do Super Nintendo Esse é o Jungle Strike E o Patent Max Goof Trooping E os outros Os últimos dois Dessa tela Metal Gear Sword É o 3 Se não estou enganado Aqui nós vamos no PS2 E o Ex-Combat Não são os únicos jogos Que tem aqui Tem mais jogos Né O cartão Vem com um cartão De 64GB Né De Lego Eu tenho O Batman 3 Os Vingadores O Jurassic World O Lego City Undercover E os Towers O Despedal da Força Esse aqui eu baixei E coloquei aqui No portátil E cara Da Nintendo Tem vários aqui Né Eu vou passar Pra vocês Dando uma olhada Esse aqui Eu não sei qual que é É Vamos lá São muitos jogos Né Tem a possibilidade De Para quem é desbloqueado Adquirir um cartão SD Com adaptador Né É E Colocar outros jogos Né Você copia Esse cartão SD E coloca outros jogos Porém né Galera Tem muito jogo Aqui Né Não vai ser tão cedo Que eu vou adquirir Um cartão Pra Poder colocar Outros jogos Né Super Mario E Sim Com E esse é uma pasta só com os jogos do Sonic. Lembrando que esse aqui é uma falsa falha, eu também baixei e coloquei em um portátil. E esse aqui é uma falsa falha, eu também baixei em um portátil. Não compensa tanto hoje em dia estar com as funções online, pois o console foi descontinuado em 2020. Então, muito em breve, a Nintendo vai estar fechando seus servidores para o Nintendo 3S. Lembrando que o 3S tem as versões, essa aqui foi a versão de lançamento, o Aqua Blue. Também temos o Nintendo 3S XL, que tem uma bateria de maior capacidade. Esse aqui é de 3 a 5 horas a bateria. O Nintendo 3DS XL, ele tem tela 90% maior e capacidade de bateria maior, mais de 6 horas de duração. Também temos o Nintendo 3DS, que você pode trocar as capas. As capas, essas capas aqui, você pode trocar as capas. Esse Nintendo 3S, ele é um pouco raro, certo? Tem o Nintendo 3S XL, que é essa nova versão, ele tem um processador melhor, mais duração de bateria. E o 3D, ele é mais estável. É porque as primeiras versões aqui, o 3D, você tem que ficar em uma posição fixa, para você poder utilizar os recursos 3D. Tivemos a versão também, o Nioh 2DS, que é uma versão semelhante ao 3DS, Nioh 3DS XL, porém sem recurso 3D. E o Nioh 2DS, se não me engano, o Nioh 2DS, que é uma versão que não é dobrável à tela. Ele é totalmente plano, né? E o som dele é mono, certo? Mas ele é uma versão mais barata, em comparação ao Nioh 3DS. Eu vou deixar as fotos dessas versões, tá? Aí na descrição. E também o vídeo do canal do Easy Nobre, que ele também fala sobre o Nioh 3DS, certo? E também, aqui o 3S, ele tem uma câmera. É a primeira vez que eu estou utilizando aqui a câmera, galera. Ah. Ah. Tem recurso aqui, tem, né? Parece que pouca gente vai utilizar a câmera do 3DS Vamos voltar aqui para o menu Toda vez que você sair de algum software do Nintendo 3DS Você vai e fecha aqui no menu Para o vídeo não ficar ainda mais longo Eu vou mostrar apenas dois jogos aqui para vocês Primeiro, um dos melhores jogos aqui do Nintendo 3DS Super Mario, fritil! Super Mario, fritil! Aqui vamos! Pritil! 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 Esse jogo inspirou Super Mario 3D World, que saiu para o Yu e agora recentemente vai sair para o Nintendo 3S, Nintendo Switch! Esse Mario ainda não joguei tanto né, principalmente o responsável por isso, é esse jogo aqui. Vamos voltar aqui, você pode montar pastas né, conforme você deseja a sua organização aqui né. Esse aqui é um jogo que eu tenho jogado bastante em 3DS, olha, quase 23 horas de jogatina. Lembrando que aqui galera, a função aqui do 3DS aqui principalmente é... Você tem geralmente um mapa aqui embaixo né. Olha, você pode acessar aqui os Pokémons né. Então você tem algumas funções do jogo aqui embaixo, e você tem visão aqui do jogo aqui em cima né. Normal aqui né. E aí E aí Fiquei impressionado cara, galera, principalmente por causa do 3D. E aí Pode não parecer mais esse aqui que foi o primeiro jogo do Pokémon nos portáteis. Totalmente em 3D. Tem uma cidade aqui principal do jogo que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Luminoso City. Tá. Eu vou até ir com... Com um Pokémon lá para vocês. Já conseguiu Fly já né. Para vocês darem uma olhada. E aí 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 Eu E aí E aí ó galera Isso aqui Sinários 3D você navega pela cidade né E aí Gosto pra galera que acompanha o pokémon já há alguns anos Um avanço, incrível né galera Olha só E aí Agora vou entrar em uma batalha aqui Vamos mudar a cidade Estamos comendo no vídeo Espero que é uma batalha para vocês verem Vamos salvar E salva normalmente os jogos Para você poder fechar o aplicativo Para trocar de jogo E vamos aqui desligar o 3S Essa versão aqui é o tamanho O 3S Que sai no lançamento Certo? Muito, muito bonito A versão aqua blue Galera, eu realmente recomendo O Nintendo 3S Principalmente Porque o console sai de linha Aqui o 3S Aqui a entrada para cartuchos Lembrando que ele também é compatível com cartuchos O Nintendo DS Então é isso galera Eu realmente recomendo esse portátil Agora que ele Terminou a sua fabricação em 2020 Quem for adquirir Esse portátil da Nintendo Ou as suas outras versões Já tem a sorte de ter um Grande catálogo de jogos A sua escolha Uma das vantagens É adquirir o console No fim de vida dele E eu recomendo realmente Para todo mundo Esse portátil O Nintendo 3DS Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Dê like nesse vídeo E eu vou deixar na descrição também Os vídeos Do canal Que eu fiz análise sobre O Nintendo DS Lite E o PSP Tá certo galera Um abraço Até o próximo vídeo E tchau